Olá gente, estou de volta mais uma vez na Casa Bela e Mara Mansa para mostrar as grandes novidades e dessa vez é a Cama Box Eval. Por quê? Porque é ano novo, cama nova. Cama que chegou da Eval de 1,38m, como vocês podem ver aqui. Cama Eval de 1,58m, top de linha. Essa aqui é a Queen. E essa cama aqui é a mais cobiçada do momento. É de 1,93m, que chama a King, King Size. Molas e sacadas individualmente da marca Eval, diretamente do Rio Grande do Sul. Você só encontra na Casa Bela e Mara Mansa. E essa que eu vou mostrar para vocês agora é a top de linha da Eval. É a linha Palace Bambu dos Box Eval, direto do Rio Grande do Sul, para a Casa Bela e Mara Mansa, com grande exclusividade. Veja só que cama linda. Essa daí que vocês estão vendo agora é a de 1,38m, que é a de casal normal universal. Temos essa daqui também, que é do tamanho 1,58m, que chama a Queen, tamanho intermediário da Eval. E para fechar, a King Size da Eval Palace Bambu. Veja só que cama linda. Essa cama vem com sistema de molas individuais. Ou seja, o esposo que mexe muito à noite, a esposa não vai sentir a parte que é mexida. Por quê? Porque são molas e sacadas individualmente. Venha conferir. Você só encontra na Casa Bela e Mara Mansa. É de casa, é da gente! E aí